Amor, antes de passar o clipe com as nossas fotos de 5 meses de namoro, eu queria ler um poema que eu fiz com o nosso nome. Perceu e Anjo Pensei que o sonho de ser amado e poder amar em minha vida nunca fosse existir. Mas me enganei. A vida me deu um presente que nunca pensei que pudesse ser real. Que fosse feito especialmente para mim. Um pobre sonhador apaixonado. Sei, pois então, que estava enganado. Esse presente estava feito. Mas não era o momento de me presenteá-lo. Muitas vezes murmurei com a vida. Falei um milhão de vezes. Onde está o meu amor? Eu sabia que você existia. Mas não sabia esperar você ser entregue à minha vida. Você era o presente que sempre sonhei em abrir no dia do meu aniversário. Mas a vida até os meus 23 anos nunca tinha me dado. Na verdade, esse presente só era mesmo para ser entregue à minha pessoa agora mesmo. Ganhei, pois então, esse presente. Um belo presente. Um presente que esperei tanto. Que enfim está nos meus braços. No meu colo. Na minha vida. E no meu coração. Esse lindo presente se chama Perseu. O presente que só meu pode ser. É ele que me faz olhar a vida. E então poder dizer. Obrigado vida. Pelo meu mais lindo Perseu. Morro. Te amo. Você sabe disso. Sabe. Eu nunca senti assim. Não tenho o que dizer. Que o sorriso cativou-me. Pois estou fora de mim. Jamais imaginei. O avalo que mostrou-me. Não importa onde estou. E nem o que fizer. Eu vejo a tua face. A atenção não esperei. Eu nunca esperei. Somente nós ouvimos. Não consigo entender. Nem posso compreender. Por que me escolheste. Como pude ver que vi. Quando olhas para mim. E não podes perder-me. Não importa onde estou. E nem o que fizer. Eu vejo a tua face. A canção não esperei. Jamais eu esperei. Somente nós ouvimos. Se eu nunca senti assim. Não tenho o que dizer. Que o sorriso cativou-me. Pois estou fora de mim. Jamais imaginei. O avalo que mostrou-me. Não importa onde estou. E nem o que fizer. Eu vejo a tua face. A canção não esperei. Somente nós ouvimos. E canção não esperei. Canção não esperei. Somente nós ouvimos. A canção não esperei. Somente nós ouvimos. Desiste todos os íon esperei. Somente nós ouvimos. O que é isso?